Nesta noite sagrada de oração, não vamos nos entregar ao sono, sem antes sentir na alma a segurança da misericórdia do Senhor, que é inteiramente gratuita. Antes de mais nada, quero agradecer a cada um de vocês por compartilharem este dia comigo. À medida que o dia chega ao fim e a noite se aproxima, somos lembrados do poder do descanso e da renovação. A leitura do livro de Gênesis, capítulo 28, versículos de 10 a 22, nos oferece uma poderosa mensagem de esperança e promessa, revelando a presença divina em nossas vidas, mesmo quando não estamos plenamente conscientes dela. Nesta leitura do Gênesis, Jacó deitou-se para descansar e teve um sonho extraordinário. Ele viu uma escada que se estendia da terra até o céu, com anjos subindo e descendo. No torro, o próprio Senhor confirmou a promessa feita a Abraão e Isaac, afirmando que também abençoaria Jacó e sua descendência. Esta experiência transformadora ocorreu em um lugar aparentemente comum, revelando que Deus está em toda parte, mesmo nos lugares que menos esperamos. E quantas vezes também, não percebemos a presença divina em nossas vidas no dia a dia. E na maioria das vezes, estamos ocupados demais com nossas preocupações, nossas tarefas diárias, nossas lutas e sucessos. No entanto, este relato nos lembra que Deus está conosco, guiando-nos e protegendo-nos, mesmo quando estamos inconscientes de sua presença amorosa. Independentemente das dificuldades que enfrentamos, podemos confiar que Deus está conosco em cada passo do caminho. Ele é nossa escada para o céu, nossa ligação com o divino, não importa onde estejamos ou o que estejamos enfrentando. Quero aproveitar este momento, para pedir a todos vocês, que considerem apoiar este espaço. Se esta mensagem tocou seus corações, por favor, deixem um like, inscrevam-se para receber mais inspiração e ativem as notificações, para que vocês não percam nada do que compartilhamos aqui. Antes de iniciarmos nossos pedidos e súplicas, quero expressar minha profunda gratidão a cada um de vocês. Agradeço a Deus por este dia que chega ao fim, por todas as bênçãos que recebemos, pelas experiências que nos moldam e nos ensinam. Agradeço por cada desafio que nos faz crescer, por cada sorriso que compartilhamos, por cada lágrima que enxugamos. Cada momento é um presente de Deus, e por isso, somos profundamente agradecidos. Deus, Deus Pai e Todo-Poderoso, nossos corações se enchem de compaixão e amor, por aqueles que sofrem ao nosso redor. Estendemos nossas mãos em oração, pelas pessoas que enfrentam a pobreza extrema. Pelos refugiados e deslocados internos que anseiam por um lar seguro. Pelas vítimas silenciosas de violência doméstica e abuso. Pelos corações que estão atrás das grades, esperando por redenção e esperança. Olhai com misericórdia pelas crianças em situações de risco. Pelas almas corajosas que enfrentam doenças graves e crônicas. Por aqueles que carregam o fardo das deficiências. Abençoai as minorias étnicas e os grupos marginalizados. Bem como os idosos em situação de isolamento, trazendo-lhes consolo e amor em abundância. Protegei os que sofrem devido a desastres naturais. E aqueles que vivem em áreas de conflito armado, trazendo paz aos seus corações atribulados. Querido Pai Celestial, Levantamos nossas preces pelos governantes de todas as nações. Guiai-os com vossa sabedoria divina, para que possam governar com justiça, compaixão e equidade. Abençoai também todos aqueles que proclamam vossa palavra, que espalham a luz do Evangelho em um mundo muitas vezes, obscurecido pela escuridão. Pai de toda misericórdia, Abençoa a minha vida. Livra-me dos inimigos que querem me fazer mal. Envia os teus anjos para me protegerem de toda ameaça maligna, de toda violência, angústia e desastre. Protege a minha alma, a minha família, os meus relacionamentos e todos os meus irmãos em Cristo. Te pedimos Pai amado, Que abençoe abundantemente, todos os que acompanham o canal Encontro Divino. Que cada palavra, cada ensinamento compartilhado aqui, seja como uma semente plantada em solo fértil, dando frutos de amor, esperança e fé em abundância. Nós vos pedimos também, amado Deus, Que toque o coração daqueles que nos assistem agora. Que eles se sintam inspirados a estender a mão aos necessitados, a serem agentes de vossa paz e amor neste mundo. Pedimos que deixem um like, se inscrevam no canal e ativem as notificações, para que possam continuar a receber, a mensagem da palavra de Deus. Que também deixem seus comentários, compartilhando as bênçãos que receberam, para que juntos possamos glorificar vosso santo nome. Finalmente Senhor, lembramo-nos de que cada novo dia é um presente vosso. Pedimos que, às seis horas da manhã, todos possamos nos unir novamente em oração, agradecendo por mais um dia e pedindo vossa orientação, para o que está por vir. Que todos tenham uma boa noite, cheia de paz e descanso. Que o amor divino os envolva, trazendo-lhes sonhos serenos e despertares cheios de esperança. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Amém.